Sem pagamento. Essa é a situação dos fisioterapeutas que trabalham nas UTIs de hospitais estaduais. Ao todo, são cerca de 100 profissionais de duas empresas contratadas pela ASM, que é terceirizada pelo governo do Tocantins para administrar unidades de terapia intensiva. Eles atuam nas UTIs do Hospital Regional de Porto Nacional, no Hospital Regional de Araguaína, no Hospital e Maternidade Dona Regina, no Hospital Geral de Palmas e na UTI da Ala Pediátrica do HGP. A Carla representa a empresa Fisobrasil, que está desde maio sem receber o pagamento da ASM. Nós fomos contratados como PJ desde julho de 2023, e desde então sempre ocorreram atrasos, tanto que em janeiro eu tive que pagar com meu capital de giro, e agora o atraso está exorbitante. Nós estamos sem receber desde maio de 2023. A situação não é diferente com a Reabilitar, que também foi contratada para prestar serviços de fisioterapia. De maio para cá, a gente vem tendo atrasos, inclusive nós estamos com atraso desde maio, sem receber, sem o repasse para pagar nossos colaboradores, e desde maio então vinha sempre sendo toda sexta-feira. E agora depois que eles contrataram via CLT esses servidores, esses funcionários, que foi desde julho, que estão CLT, eles tratam agora como passivo o assunto, e eles não sentam com a gente para dar uma data certa, e não tem compromisso com a gente de determinar esses pagamentos. A representante explica que a empresa está recebendo do Estado, mas não repassa a verba. Eles alegam não estar recebendo do Estado, portanto estão atrasando com todos por conta disso, mas vale a pena lembrar que é de acesso ao cidadão e à população a resposta do Estado. O Estado respondeu ao Ministério Público, que está em dia com eles, e também através do portal da transparência a população tem acesso aos repasses que estão sendo realizados. Dados do portal da transparência mostram que o governo do Tocantins já repassou somente no mês de agosto mais de R$ 3,5 milhões para a ASM. No mês passado, o valor foi de R$ 4 milhões. Porém, mesmo com os repasses do governo sendo feitos, a ASM não cumpre com pagamento para as empresas prestadoras do serviço de fisioterapia. São R$ 445 mil para a Fisobrasil e R$ 173 mil para reabilitar. Sem o pagamento, os mais prejudicados são os profissionais, que não deixaram de trabalhar, mas não veem o salário na conta desde o mês de maio. É indignante você trabalhar e não receber por três meses. Um atraso de poucos dias, a gente até tolera, mas são meses. Então, acaba que o salário que eu recebi em abril, ele precisou durar três meses. Não tem salário que dure isso. Então, assim, é triste, é desconfortante trabalhar assim. A gente não consegue trabalhar direito porque fica pensando nas contas que precisam pagar, nas contas que estão atrasadas, nas dívidas, no nome que já está no Serasa. Então, assim, é muito difícil. E a vida tem os seus contratempos, né? Um bebê que fica... um filho que fica doente, a gente que fica doente. A gente acaba precisando da ajuda de um pai, uma mãe que empresta um dinheiro. E é assim que a gente está indo. Os fisioterapeutas afirmam que a situação tem gerado muitos transtornos financeiros e psicológicos. É muito indignante, gera muito transtorno em casa. É psicológico da gente. Eu estou muito abalada, eu estou sem vontade de sair de casa, eu estou ficando depressiva. Isso está mexendo muito com o meu emocional. Assim, eu procuro não passar isso no trabalho, eu tento fazer o meu melhor. Mas quando eu saio, eu desabo, assim, eu vivo chorando. Está difícil porque meu nome está sujo. Eu estou sem poder de compra, estou sem poder de pagamento, de pagar minhas dívidas. Eu estou endividado. Está muito ruim isso. No mês de julho deste ano, mesmo com o pagamento para as empresas responsáveis pelos fisioterapeutas atrasado, A ASM contratou os profissionais como CLT, assumindo ela mesmo o pagamento direto da equipe. Na carteira de trabalho, o último pagamento informado é justamente o mês de julho. Mas na prática, esse dinheiro nunca caiu na conta dos funcionários. Eles falam que até o quinto dia útil, mas nunca pagou até o quinto dia útil. Inclusive, o primeiro salário nós da Físio, que é o CLT, que seria agora de julho, na nossa carteira de trabalho, eles já deram lá, baixa, como se eles tivessem nos pagado, mas ainda não nos pagaram. Na carteira está como se eles tivessem nos pagado, mas nós ainda não recebemos esse dinheiro de julho. No último dia 16 de agosto, a ASM entrou em contato pela primeira vez com a Físio Brasil, para tentar um acordo. A reunião entre as duas empresas deveria ter ocorrido na última sexta. Porém, mais uma vez foi adiada. O que a gente quer é o que é de nosso direito, o que foi trabalhado, o que foi prestado serviço e conforme o contrato. Eu espero que a sociedade civil se comova, porque todos nós fisioterapeutas na Covid-19 ajudamos um parente, um amigo, um colega de vocês. E que vocês tomem à frente dessa situação e comovam, porque nós precisamos receber esse dinheiro. A expectativa de trazer o caso a público é conseguir o pagamento que é direito dos profissionais. Nós estamos falando de colaboradores que são habilitados, que dedicam com amor e com carinho toda a habilidade que têm. São profissionais treinados, profissionais que exercem com eficácia e eficiência o seu trabalho, que dão o melhor para a reabilitação desses pacientes. Nós estamos falando de reabilitação de neonato, de pediatria, de adulto. Então, nós estamos falando que impacta na vida desses colaboradores. E também a gente quer dizer isso, que apesar de tudo isso, continuam trabalhando, laborando e dando o seu melhor. Então, a gente gostaria muito que isso fosse valorizado com aquilo que é de direito, que é o pagamento do seu trabalho.